Pô, aqui em Caldas Novas, olha também, a pista do aeroporto, cara, olha o tamanho desse negócio em relação à cidade, olha só, olha ali a cratera, olha, o que a gente fala aqui é o vulcão, olha o tamanho disso, cara, olha só, caramba. Olha ali, por isso que a água é quentinha em Caldas Novas, olha o tamanho do vulcão extinto que tinha, olha só, a boca em relação ao tamanho da cidade, olha a cidade, é quase o tamanho da cidade em Caldas Novas, que loucura, muito grande. Muito grande, pensa.